Música Muita gente mandou mensagem nas minhas mídias sociais perguntando qual era o procedimento para ingressar no Auxílio Brasil Vocês que são beneficiários, vocês já sabem, já conhecem de qual e também sabem que a cada dois anos tem que fazer a atualização do cadastro e se tiver alguma mudança, vocês tem que informar para continuar no benefício, tá certo? Vocês que não conhecem o procedimento, ele é bem simples Antes, peço para você deixar o gostei, por favor, compartilha esse vídeo tem muita gente que não conhece esse procedimento, que é bem simples mas ele precisa ser feito e claro, se você não é inscrito, se inscreve no canal Vamos lá Gente, é bem simples, você tem que ir em um posto de atendimento levando a sua documentação e a documentação de quem mora com vocês Pode ser no CRAS, pode ser na prefeitura ou na assistência social Dependendo do tamanho da cidade, tem um CRAS para cada bairro Então se você mora em cidade grande, você procura o seu CRAS ou a assistência social Se você mora em uma cidade pequena, isso tudo pode funcionar na sua prefeitura Então é bem fácil vocês irem atrás de fazer o cadastro único Você faz o cadastro único, passa pela entrevista, tá certo? O entrevista vai fazer algumas perguntas e vocês vão respondendo, tá certo? E depois que eles finalizam, eles colocam as informações que vocês deram no sistema Então vocês esperam o governo analisar Quando o governo analisa, ele cria um NIS Tanto para você que é responsável familiar Quanto para os outros membros do cadastro O governo direciona vocês a fila de espera E quando tiver vagas, aí sim vocês podem ingressar no Auxílio Brasil É bem fácil, tudo que vocês tem que fazer inicialmente É ir no CRAS, é ir na assistência social ou na prefeitura E fazer o cadastro único para vocês serem incluídos no sistema E depois, claro, o governo analisar Como eu disse, o governo analisa E se você estiver dentro dos critérios, ele direciona a vocês a fila de espera E quando tiver vagas, vocês ingressam no benefício Qualquer dúvida, deixe nos comentários Que assim que for possível, eu vou te responder Até a próxima Tchau Tchau Tchau